Bom dia, hoje são 10 de novembro de 2016, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Este o quarto vídeo da série Jesus e a Perda de Fieis. Estou mostrando aqui de forma clara, cristalina, incontestável, com base na própria Bíblia cristã, Novo Testamento, que Jesus há dois mil anos, quando ali pregava na Palestina, Jesus aqui a quem me refiro, o Jesus das lendas do Novo Testamento. O Jesus histórico, fora do Novo Testamento, em livros de história, aí é zero. Estou aqui, pois, tratando do Jesus dos Evangelhos, Jesus do Novo Testamento. Jesus ali perdia muitos fiéis, como estamos vendo aí, por vários motivos, não é? Por vários motivos. E um deles, porque suas profecias sobre o fim do mundo não se realizavam. Jesus ali pregava que o Filho do Homem, ele próprio, iria descer pelas nuvens, com os anginhos, ali para que muitos de seus discípulos, dos doze, ainda tivessem o prazer de ver Jesus descendo pelas nuvens. E Jesus não veio. Os discípulos morreram e Jesus não desceu pelos céus. Jesus também prometeu que os doze discípulos, os doze, até mesmo Judas Iscariotes, iriam ocupar um trono, cada um em seu trono, para julgar as doze tribos de Israel. E os doze discípulos morreram. O Judas, na lenda, piorou ainda, traiu Jesus, não julgou tribo alguma. Jesus morreu e nada de o Filho do Homem descer pelas nuvens. Jesus também pregava aquele negócio que eu falei aqui. Comer a carne dele e beber do sangue dele. E os cristãos, muitos cristãos de sua época, entendiam esse discurso de Jesus de forma literal. Comer realmente a carne de Jesus e tomar do sangue dele. E por isso também a própria Bíblia diz, Novo Testamento, que por causa desse discurso de Jesus, também muitos de seus discípulos, muitos de seus crentes, o abandonaram. Justamente por causa desse discurso. Tudo isso está de forma clara, incontestável, no próprio Novo Testamento. Não adianta estuprar o Novo Testamento. Pois bem, então vou dar aqui mais um exemplo de que poucas pessoas acreditavam em Jesus. Poucas pessoas. E aqui mais uma descrença. E aqui dos judeus, novamente, dos judeus. E aqui, por incrível que pareça, é mais uma prova de que profecia alguma existe. Como eu sempre digo em meus vídeos, né? Profecia é mais uma ilusão religiosa. Ninguém adivinha o que vai ocorrer dois dias depois. Tudo isso é chute. Tá bom? É probabilidade. E vamos mostrar aqui mais uma vez que profecia não existe. E veja a infantilidade do relato que está aqui no Novo Testamento. Vamos lá. Muito bem. Coloquei aqui, Jesus e a perda de fiéis. Quarto vídeo, né? Aqui é o Velho Testamento. Esqueça isso aqui por enquanto. Esqueça. Vamos pra cá. Novo Testamento. O Evangelho de João. Capítulo 12, versículos 37 a 41. Muito bem. Entenda aí. Veja a ilusão religiosa que está aqui. Incluindo a profecia. Muito bem. Vou ler na íntegra os versículos aqui. Depois explicarei. Diz assim. E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Muito bem. Isso aqui está no Novo Testamento. Isso aqui é a invenção cristã, dos cristãos. O cristão aqui, querendo colocar na cabeça daquelas pessoas da época, que Jesus aqui, era o Filho de Deus, o cumprimento de profecias. E nada disso. Como vou mostrar aqui de forma bem fácil. Muito bem. O que é isso aqui? Isso aqui, veja lá na Bíblia, o título, a incredulidade dos judeus em Jesus. A falta de crença dos judeus aqui, em Jesus. E de muitos cristãos em Jesus, que o abandonaram depois. Pois bem, diz assim, e embora tivesse feito tantos sinais, ou seja, Jesus ali, fazendo vários sinais, né? Vários milagres, entre aspas, para o povão da época. E mesmo diante dos milagres de Jesus, muita gente aqui não acreditava nele. Porque, na verdade, não havia milagre algum. Então, é por isso que aqui ninguém acreditava em Jesus. Muito bem. Então, veja aqui o João, que não foi João que escreveu o evangelho. Mas vamos colocar aqui o evangelista João. João aqui está dizendo que Jesus fez muitos sinais, muitos milagres. Mas, mesmo assim, muitos judeus não acreditaram nele. E por que muitos judeus aqui não acreditaram em Jesus? Aí diz o evangelista João que não acreditaram em Jesus para que fosse cumprida uma profecia de Isaías. Que dizia que ninguém iria acreditar no Senhor. Então, veja bem, entenda aqui. O evangelista João está dizendo que, apesar de Jesus apresentar vários milagres, muitos judeus não acreditavam nele. E não acreditavam nele porque isso aí já era o cumprimento de uma profecia que está lá em Isaías. Em Isaías, e a profecia dizia que ninguém iria mesmo acreditar em Jesus. Certo? O evangelista João está passando essa idiotice aqui para as pessoas de sua época. Para que eles acreditem que a descrença em Jesus aqui era o cumprimento de uma profecia que está em Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10. Veja aqui a loucura do evangelista João. Que os cristãos, aqueles que frequentam igrejinhas, lamentavelmente, não conseguem entender isso aqui. Muito bem. Então, veja. Repito, o evangelista João está dizendo que ninguém iria... Poucas pessoas, muitas pessoas, muitas pessoas não iriam acreditar em Jesus porque isso era o cumprimento de uma profecia que já dizia isso. Que muitas pessoas não iriam acreditar em Jesus. E aqui está a profecia, aqui, descrita por João, que está em Isaías 6, capítulo 6, versículos 9 e 10. Veja lá. Em Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10, estão lá... Está lá o mesmo texto que está aqui, ó. Então, o evangelista está dizendo que muita gente não iria acreditar em Jesus e isso era o cumprimento de uma profecia. Só que essa profecia aqui, nada tem a ver com Jesus. Veja a criatividade dos cristãos, como eu sempre digo, né? E isso aqui é do conhecimento de qualquer teólogo sério. Só que isso aqui não chega ao conhecimento de fiéis que frequentam igrejas cristãs. principalmente evangélicas. Então, essa profecia que está em Isaías 6, versículos 9 e 10, é uma profecia aqui do profeta Isaías, que nada tem a ver com Jesus. Jesus aqui só iria aparecer 700 anos, 700 anos, depois do que está em Isaías 6 aqui. Jesus iria aparecer 700 anos depois. Isaías jamais tinha visão de Jesus algum, alguma, de Cristo, alguma, nenhuma visão. Esta profecia que está em Isaías, a que se refere aqui o evangelista João, querendo empregar essa profecia para Jesus, forçososamente. Essa profecia aqui é do profeta Isaías, em relação ao filho do rei Uzias, que iria nascer ali, e em relação a uma guerra. Era uma profecia de Isaías, acerca de uma guerra que está lá, a Síria, entrando em guerra ali com Israel. É essa a profecia que está em Isaías, referindo-se ao filho do rei Uzias. Leia lá o capítulo por inteiro, que você enxergará isso de forma fácil. Qualquer teólogo sério sabe disso. A profecia que está em Isaías 6, nada tem a ver com Jesus, que só iria aparecer 700 anos depois. Mas era ali, para aquele tempo, para o surgimento do filho do rei Uzias, e ali o profeta Isaías, profetizando sobre a guerra entre Síria e Israel. Então você vê isso bem fácil na própria Bíblia. Essa profecia aqui, que o João evangelista tenta dizer, que se refere à descrença em Jesus, é uma loucura. nada tem a ver. Viu aí como profecias não existem? Os cristãos são criativos. Eles pegavam textos lá, textos hebraicos, que estão hoje no Velho Testamento, pegavam o texto daquele, e tentavam forçosamente colocar como se aquele texto estava se referindo a um Jesus que iria surgir somente depois de 700 anos, ou mil anos. tudo isso, profecia, é criação. É criação aí do povo hebreu, e do povo judeu, e dos cristãos também. Então, essa profecia que está em Isaías, esse senhor aqui, é o senhor Javé. É o Deus Javé. O Deus dos hebreus. Nada tem a ver esse senhor aqui com Jesus. Nada. E a profecia se refere ao filho, ao filho que iria surgir do rei Uzias, e sobre a guerra ali, Israel e Síria. Leia lá, Isaías 6, completo, e você vai entender. E agora, veja aqui, são inúmeros os erros que estão aqui também, nesse texto aqui. Inúmeros os erros. Veja aí, olha a infantilidade do evangelista João. Veja como a Bíblia é um livro infantil, porque é religião, é ilusão. Ele diz aqui, que judeus aqui, não acreditaram em Jesus, porque havia uma profecia de Isaías, que dizia justamente isso, que muitas pessoas não iriam acreditar em Jesus. Veja aqui. E não iriam acreditar por quê? Porque o próprio Deus aqui, Javé, iria cegar essas pessoas. Veja aqui a infantilidade. Ó, diz assim, ó. Ó, por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos, e endureceu-lhes o coração. Ou seja, o próprio Deus aqui, Javé, da Bíblia, está aqui dizendo, que muitas pessoas não iriam acreditar, na profecia de Isaías, porque o próprio Deus aqui, iria fazer com que as pessoas não acreditassem, na profecia de Isaías. Você entendeu a loucura? A infantilidade do texto, do texto que está aqui. Ora, se Deus, iria, impedir, que as pessoas acreditassem, no profeta Isaías, então as pessoas não tinham culpa, por não acreditarem. A culpa é do próprio Deus. Você entendeu? Porque Deus aqui, está colocando, que aquelas pessoas, não iriam acreditar. Então, já que Deus está impondo isso, a descrença, então, o culpado, é o próprio Deus, e não as pessoas. Você entendeu? E aqui, coração, ó, e o Senhor, endureceu-lhes o coração, o coração das pessoas, para que elas, não entendessem, para que elas, ó, nem entendam com o coração. Ora, é outro erro aqui, infantil, do mundo antigo. O coração, no mundo hebreu, Velho Testamento, e no mundo judeu, Novo Testamento, o coração, era um órgão humano, totalmente desconhecido, as funções do coração, eram desconhecidas, por eles, eles não entendiam, eles não sabiam, como funcionava o coração, como funcionava o cérebro humano. Daí os erros na Bíblia, e não é interpretação, não é simbologia, é erro mesmo. Veja aqui, para que eles não entendam com o coração, para que eles não entendam a situação, com o coração, para que eles não vejam com os olhos, o coração, até mesmo no Novo Testamento, e no Velho Testamento, o conceito de coração, era errôneo por eles. Eles pensavam, e isso, em toda a Bíblia, eles pensavam, que o coração, era o órgão humano, encarregado, pelos sentimentos, pelas emoções, que o coração, era, a fonte, da sabedoria, e isso está, no Velho Testamento, e está no Novo Testamento, inclusive, muitas ali, atribuídas a Jesus. Jesus pensava, que o órgão, humano, era o órgão, responsável pela maldade, pela bondade, pela, pela, concupiscência, etc. Tudo isso, a ignorância do homem antigo, porque eles não entendiam o coração. Até que, com o surgimento ali, a evolução, da ciência, no caso aí, a medicina, hoje, todo mundo sabe, que, aquelas funções, atribuídas ao coração, pelo homem antigo, eram, constituíam, uma visão errônea, sobre o coração, na verdade, é o cérebro, é o cérebro, que, tem sentimentos, é o cérebro, que, na verdade, vê, é o cérebro, que sente, é o cérebro, onde está, a maldade, onde está, a bondade, tudo isso, é o cérebro, mas eles não entendiam isso aqui, daí, a palavra coração, e repito, não é simbologia, isso aí, é para enganar fiéis, eles não conheciam, realmente, coração, pergunte a um cardiologista, a um doutor, em cardiologia, formado, em cardiologia, pergunte a ele, a história do coração, que ele vai lhe dizer, isso aí, certa vez, eu estava aqui, ano passado, ano passado, todos os anos, eu faço, exames, né, é, é, rins, né, fígado, urina, sangue, fezes, todos os anos, eu me submeto, a vários, a vários, exames, preventivos, né, preventivos, pois bem, quando eu fui, marquei uma consulta, com um cardiologista, para ele olhar o meu exame, tudo beleza, comigo, 60 anos, tudo beleza, com um cardiologista, como eu sou muito conversador, cearense, eu falei isso para ele, sobre o coração, que no mundo antigo, as pessoas muito ignorantes, coitadas, elas não tinham, o conhecimento, que nós temos hoje, sobre o coração, então, na época, de Cristo aqui, e no Velho Testamento, o coração, era visto, de forma errônea, por eles, porque eles não sabiam, de fato, não tinham conhecimento, em medicina, então, a maldade, era vista como, sendo fabricada, pelo coração, a bondade, no coração, a ansiedade, o coração, e eu falei isso, para o cardiologista, e ele me deu os parabéns, porque era isso mesmo, até que, descobriram, as funções, do cérebro, e aí, essa ignorância, sobre o coração, ficou para trás, mas ela está aqui, está sempre aqui, coração, veja, a palavra coração, na Bíblia, Velho e Novo Testamento, Tudo Errado Sobre o Coração, na verdade, é o cérebro, é o cérebro que vê, na verdade, é o cérebro que sente, na verdade, o cérebro é tudo, portanto, aí, mais um vídeo, e vamos terminar aqui, com Elvis Presley, aqui está o grande Elvis, Elvis Presley, aqui em 68, em 68, o grande Elvis, aí, cantando, Love Me Tender, Love Me Tender, Love Me Sweet, Never Let Me Go, You Have Made My Life Complete, And I Love You So, Love Me Tender, Love Me Too, All My Dreams Fulfill, For My Darling, I Love You, And I Love As Will, Muito Obrigado!